Um conto de fada E um carpinteiro Sozinho sem nada Também sem dinheiro Amava a princesa Mas vinda da terra Mas tinha certeza Que nada era pra ela E cá meu benzinho Se você me amaria E com todo carinho Comigo casaria Isso é sucesso pro Brasil O imperador e Natanzinho Natanzinho e o imperador Um conto de fada Um conto de fada E um carpinteiro Sozinho sem nada Também sem dinheiro Amava a princesa Amava a princesa Mais linda da terra Mas tinha certeza Bruno de fada Bruno de fugações É peia major É peia major Diga meu benzinho Que se você me amaria E com todo carinho E com todo carinho E ela passou E ela passou Sem nada saber E quando vi um novo amor Com ele foi viver Mas se eu fosse um carpinteiro E você foi viver E você princesa Eu sem dinheiro E você com nobreza Diga meu benzinho Diga meu benzinho Se você me amaria E com todo carinho Comigo casaria Chama que o imperador chegou E Natanzinho Beto Cidense O rei dos paredões Tem que respeitar Mas um dia ela passou Sem nada saber Quando vi um novo amor Com ele foi viver Elias com que tal E Natanzinho Falando de amor Toca aquele bregão Vem com Gilberto Marques Eu não sou capaz De te esquecer jamais Pois em você Encontro a minha paz Eu não sei quem sou Sem o teu amor Sempre vou te lembrar Onde quer que eu vá Eu vou fazer de tudo Sempre por nós dois Pois é que um dia Vamos se encontrar depois A gente vai se amar E eu esperarei Pra gente se amar Mais uma vez Você é meu casco Te amo demais As melhores lembranças Só você me traz Saudade ficou O tempo nos afastou Mas mesmo assim Não paro de te lembrar Bruno Divulgações Essa canção É Pia Major É Pia Major Versão mais linda Que eu consegui escrever O tempo vai passar E eu te esperarei Pra todos sempre em vida Eu te amarei Você é meu casco Te amo demais As melhores lembranças Só você me traz Saudade ficou O tempo nos afastou Mas mesmo assim Não paro de te lembrar Essa canção é sua Eu fiz só pra você Versão mais linda Versão mais linda Que eu consegui escrever Que eu consegui escrever O tempo vai passar E eu te esperarei Pra todos sempre em vida Eu te amarei É tudo pra mim Consegui me ouvir Eu fiz essa versão Só pra você Seresta do Rafinha É pra virar o corpo meu No sax Alain Chega pra cá Quero entender Por que razão Tudo acabou Toda nossa história Transformada em dois E com o vazio Existe dentro de mim Tudo é tão errado assim Não posso aceitar o fim Se existe amor Entre nós dois Não me deixe aqui no chão 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 É bem a major Merece uma chance Pensa muito mais Sonhos que sonhamos Espalhados pelo ar Vida dividida Como aceitar Se existe amor Entre nós dois Não me deixe aqui no chão 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 O frio da solidão Seus olhos, teu sorriso É o meu paraíso É o meu paraíso É o meu paraíso A luz do sal Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da solidão Toca aqui no chão Toca aqui no chão Toca aqui no chão Escrevi o nome Escrevi o nome certo No final nada Não me deixe aqui no chão É o meu paraíso O presente que ela deu Não me deixe aqui no chão É o meu paraíso É o meu paraíso Toca aqui no chão Toca aqui no chão Minha vida aí Oh, paixão desenganada Parece flecha que atravessa Por isso é que daqui pra frente A minha vida é essa Cerveja derramando, cigarro queimando Lágrimas rolando na mesa de um bar As portas se fechando, caçom expulsando Me dizendo esqueça, ela não vai voltar Cerveja derramando, cigarro queimando Lágrimas rolando na mesa de um bar As portas se fechando, caçom expulsando Me dizendo esqueça, ela não vai voltar Bruno Divulgações É BIA MAJOR Para o que quiser falar, eu não estou nem aí A dor de cor dovelha é minha, e daí? Oh, paixão desenganada, parece flecha que atravessa Por isso é que daqui pra frente a minha vida é essa Cerveja derramando, cigarro queimando, lágrimas rolando na mesa de um bar As portas se fechando, caçou-me expulsando, me dizendo esqueça, ela não vai voltar Cerveja derramando, cigarro queimando, lágrimas rolando na mesa de um bar As portas se fechando, caçou-me expulsando, me dizendo esqueça, ela não vai voltar Eu bebo e choro, choro de saudade dela Eu bebo e choro, morro de amor por ela Cerveja derramando, cigarro queimando, lágrimas rolando na mesa de um bar As portas se fechando, caçou-me expulsando, me dizendo esqueça, ela não vai voltar Ela não vai voltar Ela não vai voltar Chama que é Cabral, o rei da cereja no Brasil Contatos pelo fone 011-983-16-3825 Falar completo, produções Sabe, nessa vida eu já fiz quase tudo, só não consegui Ser feliz um minuto sem te ter aqui Perto do meu coração Sou do tipo, não desisto, nunca mais admito, eu cansei De tentar te esquecer, por isso eu te liguei A dia tá pra mim assim, um minuto da sua atenção Sei que errei, vacilei, eu pisei com você Mas nunca tive intenção de fazer você sofrer Porque eu te amo e você sabe Pense bem É verdade, eu não tenho outro alguém Porque no meu coração já não tem Espaço pra ninguém, porque nele só cabe Você E você E outra vez você Pra sempre você Você E você E outra vez você Pra sempre você E você E você E você E você Sabe nessa vida eu já fiz quase tudo Só não consegui ser feliz um minuto Sem te ver aqui, perto do meu coração Sou do tipo, não desisto, nunca mais admito Eu cansei de tentar te esquecer, por isso te liguei A dia tá pra mim assim, um minuto da sua atenção Sei que errei, vacilei, eu pisei com você Mas nunca tive intenção de fazer você sofrer Porque eu te amo e você sabe Pense bem, é verdade eu não tenho outro alguém Porque no meu coração já não tem espaço pra ninguém Porque nele só cabe E você, e você, e outra vez você Pra sempre você Porque eu amo é você Música Falando de amor Vai embora, esqueça tudo que a gente viveu Faça de conta que nem me conheceu Me esqueça de vez, o que você me fez não tem perdão Traidora, sai daqui e leve tudo que é seu Aquele cara que te amava Aquele cara que te amava morreu Eu sei que vou sofrer, mas eu vou te esquecer Pegue suas malas, vai embora Já vou ligar pro táxi agora Ele pode cobrar o que for preciso Só não quero mais você aqui comigo Alô táxi está em um frente pra você aqui Leve essa mulher para longe de mim Pra qualquer lugar que for Leve ela e o seu falso amor A luta que se está em um frente pra você aqui Leve essa mulher para longe de mim Pra qualquer lugar que for Leve ela e o seu falso amor Pegue suas malas, vá embora Já vou ligar pro táxi agora Ele pode cobrar o que for preciso Só não quero mais você aqui comigo Alô taxista, tenho um frente pra você aqui Leve essa mulher para longe de mim Pra qualquer lugar que for Leve ela e o seu falso amor Alô taxista, tenho um frente pra você aqui Leve essa mulher para longe de mim Pra qualquer lugar que for Leve ela e o seu falso amor Coloca aquele bregão Deus, como quer essa mulher pra mim Como ela vou até o fim Essa nordestina sabe conquistada Me apaixonei Somente olhar Quando quero algo eu vou além Não me interessa ninguém Só ela me faz bem Só ela me faz bem Ah, meu amor Eu quero estar contigo Seja como for Se queres ficar no nordeste Serei o seu cabra da peste Por você eu faço tudo Por você eu faço tudo Só pra te amar Bruno, divulgações É bem a major É bem a major Deus, como quer essa mulher para longe de mim Deus, como eu quero essa mulher pra mim Com ela vou até o fim Essa nordestina sabe conquistada Me apaixonei Sonente olhar Quando quero algo eu vou além Não me interessa ninguém Só ela me faz Ah, meu amor Eu quero estar contigo, seja como for Se queres ficar no Nordeste, serei o seu cabra da peste Mas se queres viajar, já não vou deixar Ah, meu amor Eu quero estar contigo, seja como for Se queres ficar no Nordeste, serei o seu cabra da peste Com você eu faço tudo, só pra te amar Ah, meu amor Eu quero estar contigo, seja como for Se queres ficar no Nordeste, serei o seu cabra da peste Com você eu faço tudo, só pra te amar Vamos falar de Zezo, vamos falar de Zezo Assim Toca aquele bregão Nenhuma carta pra lembrar E nenhum anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu? Eu não sei se eu preciso, só saber E quantas vezes eu falei Vai Pra você não me iludir assim E me deixou sem prazer No motivo que foi É Pia Major É Pia Major Por favor Fale agora Eu preciso Só saber Vem comigo assim, vai Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Seres, tanto da aventura Meu grande amor Beto Cidre, sou o rei dos palitões Diga pra mim aonde está E diga pra mim qual a razão A triste solidão Eduardo Gomes Toca aquele breão Tudo que faço e que não faço É por amor por você Mais do que eu ninguém ama Duvido e pago pra ver Se eu sou louco É muito pouco Na frente dessa paixão Venho de lar da saudade Eu venho da solidão Cadê minha estrela Do brilho encantado Meu sonho dourado Vem logo acender Bruno, divulgação Cadê o seu corpo? Minha major É minha major Tô tanto preciso Cadê seu sorriso? Cadê meu amor, minha vida? Cadê você? Eduardo Gomes Cadê minha estrela Cadê minha estrela Do brilho encantado Meu sonho dourado Vem logo acender Cadê o seu corpo Eu tanto preciso Cadê seu sorriso? Berto, se tem Do brilho encantado Cadê meu amor, minha vida? Tem que respeitar Cadê você? Cadê você? Cadê você? Seressa da classinha, bebê É só pedrada Chama, vem Coloca aqui de bregão Meu sorriso iluminado Fez revolução em mim E por tudo que é sagrado Nunca imaginei Querer alguém assim Feito água cristalina Vim procurando o mar O desejo me alucina Faço qualquer coisa Pra você ficar Faz amor comigo Faz amor comigo Me tira dessa solidão Vem matar minha saudade Faz essa vontade Do meu coração Faz amor comigo Faz amor comigo Me tira dessa solidão Vem matar minha saudade Faz essa vontade Do meu coração O teu jeito apaixonado Os teus olhos cor de mel O perfume do pecado Que me faz sonhar Chegar até o céu Teu abraço é meu sossego Teu corpo é meu calor Teu corpo é o meu calor Teu corpo é o meu calor Teu carinho é meu chameu Vem matar minha saudade Vem matar minha saudade Faz essa vontade Do meu coração Faz amor comigo Faz amor comigo Me tira dessa solidão Vem matar minha saudade Faz essa vontade Do meu coração O teu jeito apaixonado Os teus olhos cor de mel O perfume do pecado E me faz sonhar Chegar até o céu Teu abraço é meu sossego Teu corpo é meu calor Teu carinho é meu chameu A felicidade tem o teu sabor Faz amor comigo Faz amor comigo Faz amor comigo Me tira dessa solidão Vem matar minha saudade Faz essa vontade Do meu coração Faz amor comigo Faz amor comigo Me tira dessa solidão Vem matar minha saudade Faz essa vontade Do meu coração Do meu coração A melhor ser essa Essa é pra machucar, viu Sei amor Isso falando de amor Toca aquele brega Quando estou com você Me sinto no céu Tudo fica mais gostoso Tem sabor de mel Hoje dizer que te amo Já virou clichê Você nasceu pra mim Eu nasci pra você Vem cuidar de mim Eu cuido de você Eu te amo tanto 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 Que chega dói Eu te quero tanto 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 Pra sempre Pra sempre Sei amor Isso cantando Brega de luxo Quando estou com você Me sinto no céu Tudo fica mais gostoso Tem sabor de mel Hoje dizer que te amo Já virou clichê Você nasceu pra mim Eu nasci pra você Vem cuidar de mim Eu cuido de você Eu te amo tanto 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 Que chega dói Eu te quero tanto 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 Pra sempre Nós Eu te amo Eu te amo Tanto 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 Que chega dói Eu te quero Tanto 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 Pra sempre Tanto Pra sempre Tanto 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 Quando Estou Com você Me sinto No céu Eita! Wesley, dos teclados! Coloca aquele breão! Pode ficar tranquilo, eu não vou mais atrás Essa mulher me fez raiva demais Até demoro pra tomar minha decisão Mas quando eu tomo, tem volta não Nem que eu morra de saudade, mas não ligo Eu sou homem de palavra Mas não tenho juízo Pode marcar o meu enterro pra amanhã Eu falo, mas eu não aguento, eu sou seu fã Fala pra ela que se ela não voltar Vai dar até polícia, mas eu vou buscar Nem que eu morra de saudade, mas não ligo Eu sou homem de palavra Mas não tenho juízo Pode marcar o meu enterro pra amanhã Eu falo, mas eu não aguento, eu sou seu fã Fala pra ela que se ela não voltar Vai dar até polícia, mas eu vou buscar Aô, homem de palavra Bruno Divulgações É bem a major É bem a major Pode ficar tranquilo, eu não vou mais atrás Essa mulher me fez raiva demais Até demoro pra tomar minha decisão Mas quando eu tomo, tem volta não Nem que eu morra de saudade, mas não ligo Eu sou homem de palavra Mas não tenho juízo Pode marcar o meu enterro pra amanhã Eu falo, mas eu não aguento, eu sou seu fã Fala pra ela que se ela não voltar Vai dar até polícia, mas eu vou buscar Nem que eu morra de saudade, mas não ligo Eu sou homem de palavra Eu sou homem de palavra Mas não tenho juízo Pode marcar o meu enterro pra amanhã Eu falo, mas eu não aguento, eu sou seu fã Fala pra ela que se ela não voltar Vai dar até polícia, mas eu vou buscar Nem que eu morra de saudade, mas não ligo Eu sou homem de palavra Nem que eu morra de saudade, mas não tenho juízo Pode marcar o meu enterro pra amanhã Eu falo, mas eu não aguento, eu sou seu fã Fala pra ela que se ela não voltar Vai dar até polícia, mas eu vou buscar Sucesso da aventura, olha o vermelhão Vai! Mas isso é Uma série estrada Vem assim, música nova, vai Seis, tá, duas horas Eu ainda não tinha resolvido nada De um lado tolo, idiota E do outro lado miserável Ou malvada E o peito chora Eu nessa ainda E no som do carro tá tocando Gustavo Lima Lembrei que tô bloqueado Que confusão Que confusão Bebida antes de matar Ela humilha Só por todo lado Só por todo lado Com a bebida do embaixador Foi aí que a porra pegou Que confusão Que confusão Que confusão Bebida antes de matar Bebida antes de matar Ela humilha Pode ter certeza Pode ter certeza Um dia o jogo vira Se pra você o meu amor Não vai não Vou secar um rito Tem que respeitar Mas isso é Uma série estrada A convivência está ruim Sei que é uma fase Ou algo assim Mas toda vez que entro no quarto Perdo o som e quer sair Chego na sala e também saí Finge que liga pros seus pais Vamos vivendo esse teatro Dia após dia Somos dominados pelo apego Mas assim não vamos ter sossego Nós queremos tempo mais Ninguém quer compensar Preferindo nos calar Eu vi você chorando Através de espelho Estava assustada com os olhos vermelhos Já não se cuida como antigamente Desplicente Mas entre amigos age Com naturalidade Mantendo as aparências pra sociedade Duas verdades que não se combinam E esse clima faz O amor perder Toda a família sempre É bem a major É bem a major Todo meu braço envolvido aí A convivência está ruim Sei que é uma fase Ou algo assim Mas toda vez que entro no quarto Perdo o som e quer sair Chego na sala e também saí Finge que liga pros seus pais Vamos vivendo esse teatro Dia após dia Somos dominados pelo apego Mas assim não vamos ter sossego Nós queremos tempo mais Ninguém quer compensar Preferindo nos calar Eu vi você chorando Eu vi você chorando Através de espelho Estava assustada com os olhos vermelhos Já não se cuida como antigamente Desplicente Desplicente Mas entre amigos age Com naturalidade Mantendo as aparências pra sociedade Duas verdades que não se combinam E esse clima faz Eu vi você chorando Através de espelho Estava assustada com os olhos vermelhos Já não se cuida como antigamente Desplicente Mas entre amigos age Com naturalidade Mantendo as aparências pra sociedade Duas verdades que não se combinam E esse clima faz O amor perder O amor perder O amor perder E esse clima faz 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 E esse clima faz